Joguei maisena no vaso sanitário e olha o que aconteceu, fiquei espantada com o resultado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma super dica, uma dica super especial de como deixar o seu vaso sempre bem branquinho, bem cheiroso. É isso aí e sem enrolação, vamos lá para a dica de hoje? Eu começo aqui 100ml de água em uma tigela, tá? Agora nós vamos colocar o vinagre de álcool, tá? Nós vamos acrescentar 50ml. Pessoal, o vinagre de álcool tem se tornado o astro rei na limpeza da casa, você sabia disso? Isso porque ele tem uma poderosa ação antibactericida, é isso aí. Gente, tem uma potente ação também clareadora, tá? Deixando aí as nossas louças, o nosso piso super branquinhos. Coloque também o detergente, tá gente? Aqui eu vou usar esse aqui, você pode usar o que você tiver na sua casa. Coloque uma colher de suco e misture muito bem. Eu peço que ao final desse vídeo você possa nos avaliar, tá gente? Nos dando uma nota de 0 a 10. Para nós a sua avaliação é importantíssima. E agora nós não vamos colocar o bicarbonato, tá gente? Hoje nós vamos trazer a maisena. Você sabia que a maisena, o amido de milho, ele é ótimo para limpeza? Ele é um potente aí, desengordurante, tá? E ele também é um ótimo clareador, deixa tudo muito branquinho. Vamos acrescentar aqui, tá? Uma colherzinha do amido. O amido vai impedir aí, tá? Que o seu vaso fique amarelado, fique com aquele encardido aí, tá gente? E agora é só misturar tudo muito bem. Enquanto misturo, me conta aí de qual cidade você está assistindo essa dica. Gente, eu amo saber até onde esses vídeos chegam, tá? Comenta aí a sua cidade nos comentários. Que assim que acabar, eu vou passar para te mandar um grande abraço. Aqui eu vou passar para um borrifador, tá? Essa mistura. E vou deixar um pouquinho aqui na tigela. Agora vamos lá para o banheiro que eu vou mostrar para vocês. Gente, olha só como o meu vaso sanitário está imundo, podre. Então, vocês vão ver como vai clarear rapidamente, tá gente? O que acontece? Aqui o meu vaso está ficando amarelado por conta da água, tá? Eu moro num sítio e a água está bem, com as chuvas, a água está bem escura. Então, ela está acabando manchando aí o meu vaso. Gente, essa mistura aqui está me salvando aí para evitar que ele fique aí todo amarelado de vez, tá? Aqui eu vou jogar e vou esfregar. Enquanto isso, eu vou deixar de molho. E vou aplicar aqui com borrifador no restante aqui, tá? Do vaso na tampa. Vou passar uma buchinha, gente, e vou enxaguar. E agora eu vou dar a descarga e vocês vão ver como está super limpo o vaso sanitário. Olha só, gente, que incrível que fica. Me conta aí, você conhecia essa dica? Realmente funciona, tá? Faça aí na sua casa que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, escreva nos comentários Maisena que eu vou passar para te mandar um grande abraço, tá? E te agradecer por sua companhia. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.